Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Play Together Para anunciar que falta pouco tempo Olha aqui, ó, ó, ó Vou clicar aqui, deixa eu ver Meu Deus, só tem 10 mil? Eu tenho 10 mil, cara Ó, eu vou até colocar aqui, ó Aqui é a câmera do Felipinho Cara, eu tenho 6 mil e 600 Eita Eu guardei tudo pra comprar no vídeo, tá? Beleza, falta 1 dia e 11 horas Pela minha previsão, vai acabar às 8 horas da noite Do dia 16 de fevereiro Então vocês tem até esse dia pra gastar É, 16, hoje é dia 15 Dia 15, então vamos ficar de olho aí, beleza? Vamos ficar de olho nesse negócio aí Porque é o seguinte, vamos ter que gastar agora É o que eu vou fazer nesse vídeo Vou gastar o máximo que der Mas eu só quero comprar uma coisinha primeiro Qual que é, Felipinho? Incrível É essa barraquinha Você já comprou a barraquinha? Sim, eu quero comprar a barraquinha primeiro Porque ela é muito legal Então eu acho que eu vou adotar a sua estratégia Eu vou comprar essa barraquinha Ó, eu tenho 10 mil, 830 moedas Não vai dar pra comprar tudo, galera Infelizmente não vai dar, mano Não vai dar, Felipinho Mas vamos ver o que dá pra comprar agora aqui E vamos testar Vou comprar a barraquinha também Vamos ver Eu tô comprando, eu comprando Uau Caixa de música grande de coração Caixa de música grande de coração Ah não, eu vou querer também Cadê? Onde você tá vendo isso? Aqui é essa aqui Essa aqui é caixa de música? Sim, ah Caixa de música Caixa de música grande de coração Ah, eu vou comprar Ai, agora eu vou comprar essa banqueta Uau, caixa de música grande de coração Ai, que bonitão, galera O que mais? Será que eu compro? Isso daqui Felipinho, pera aí Eu tô na dúvida Opa Ouça a VIP Não, vem cá Eu tô na dúvida Você acha que eu devo comprar Dos mais caros agora Ou eu vou lá pros menores? Acho que vou pros menores agora, né? Ô, cara Tem um pula-pula Cadê o pula-pulão? Ah, comprei É um pula-pula Já vou comprar Vou garantir ele pra mim também, cara Vamos ver Bom Já comprei O trampolim do amor O que que é isso? Mentira A festa nunca acaba Com essa luz cintilante Vou comprar Vou garantir também Vamos ver Agora eu tenho só 90 Opa Ganhei pra caixa Beleza Eu já já comprei Opa Vou ganhar um item O que que você ganhou? Laca do nome de coração Eita Que que é isso, cara? Vou ganhar um bloquinho É isso? Cubo Amor vermelho E agora Que que isso aqui? Uma planta E agora Não sei o que eu vou comprar, Felipinho Deixa eu ver Divisório de coração vermelho Beleza Ó, eu vou comprar agora Sabe por que Eu comprei esses dois O que que é isso aqui? Isso aqui é Uma placa só Não tenho mais dinheiro Pra comprar nada Árvore com muito amor Ah, eu vou comprar Vamos ver Árvore Vou dar uma priorizada No que eu vou comprar aqui Árvore de coração Árvore de coração Muito bem Opa, tem uma caixa aqui Então eu já vou abrir Vamos ver Você quer a cerquinha? Também? Não sei Você acha legal? Cinco gemas Ah, vai vir a mesma coisa A mesma coisa? Sim, vai vir a mesma coisa O que que é isso? Laca de nome de coração Você pode colocar o nome de Essa coisa que eu escrevi Eu vou conseguir Uau Olha isso que legal É uma cor vermelha Meu Deus Mais negócio pra mim Vamos ver Ah Divisório de coração vermelho Que legal Confirmar Beleza O que mais posso comprar aqui, cara? Um sofá que tal Um sofazinho? Um sofazinho de coração aqui? Que tal também a cerquinha, sabe? Comprei A cerquinha? Essa cerquinha aqui? É, você pode colocar na sua casa Do outro lado De fora Mentira! É, a cerca serve pra isso Eu pensei que era pra poder colar dentro Alguma coisa, sabe? Você tá louco? Não Você já usou a cerca? Não, pera aí Deixa eu ver o negócio O que que é isso aqui? A banheira de pet Ah, tá Vou pegar esse sofazão pra mim, hein Vamos ver Sofazão Beleza Uh Comprei janela E agora Eu tenho dois mil e pouco Pra gastar ainda, Felipe Meu Deus Dois mil e pouco Não vai dar pra comprar tudo Não vai dar pra comprar tudo não Felipe, infelizmente, cara E essa porta bizarra aqui, mano? Não, ó Eu tinha uma ideia O que? Pra você não perder as roupas Pegar as roupas E até o chapéuzinho, tá? Tá, então vamos lá Boa Então vou pegar essa roupa O chapéu eu não consegui pegar Infelizmente Beleza E agora? Esse short aqui também? Sim, sim Vamos pegar o short também, beleza E depois pega o chapéu Depois o chapéu? Aham Beleza Cadê o chapéuzinho? Será que dá pra eu pegar? Aham Não dá Felipinho do céu Ah, eu tinha uma ideia Você tem dinheiro pra comprar Mais algumas coisas Tipo, esse ursinho Esse ursinho Vou comprar ele Pode ser? Aham Vamos ver I love you I love you Eu te amo Muito bem Agora eu tô com 60 Eu vou lá Vou fazer uma missão, cara Vou aproveitar nesse vídeo Vou fazer uma missão Pra ver quanto que eu vou ganhar De dinheiro agora De moedas, né? Do coração Vou fazer uma missão Ah! Por que eu peço De joguinho aqui Eu tenho 200 Ó, aproveita Já pega Felipinho Já pega E vê o que dá pra fazer Parece que o Cupido Quer comer algo mesmo doce Opa Vamos ver Opa, essa missão Você tem que Você tem que falar Com o Cupido Daí, tá? Marshmello, cara Putz Vou ter que ir lá No acampamento Ah, não, mano Lá no acampamento, mano Sai da frente Sai da frente Sai da frente Que eu preciso comprar Marshmello Sai da frente E aí, meu querido Beleza? Dá o Marshmello Aí pra mim Sim, vamos lá Eu preciso desse Cadê? Marshmello Comprei por 15 moedas Beleza Agora eu tenho que levar lá Pô, ele é folgado Esse Cupido, né? Não acho que ele é folgado Não Ele é folgadão, cara Beleza Agora eu vou lá Entregar pro Cupido O folgado Que não consegue Levantar o bumbum Pra comprar Marshmello O folgadão E ainda que é de graça Que eu tenho que comprar Pra essa criatura Ó Vou assistir a propaganda Pra ganhar Três vezes mais Cara, vamos lá Boa Ganhei aqui Três vezes mais 450 Sabe que tem mais missão? Eu acho que não É uma missão por dia Eu vou ter uma missão amanhã Vai dar tempo ainda, hein, galera Pro dia 16, hein Beleza, vamos ver Opa, sai da piscina, criatura Beleza Vou até Tem como sentar aqui? Tem como sentar Vou sentar aqui E vou ver o que dá pra comprar agora Com 510 Será que eu não? Ah E se eu te falar Que mesmo assim não dá, Felipe É sério? Eu fiz missão Mas mesmo assim não dá, cara Vou usar a nova roupa Deixa eu ver Vou usar aqui Vou usar aqui Mas você não tá com a roupa do Cupido? Eu tô com a roupa do Cupido Mas não Essa roupa aqui do evento, né? Ah, do evento? Então, do passe? Do passe, é Não A roupa dos corações, Felipe Essa aqui que ganhei, hein, ó Olha lá Tá vendo aqui, ó Ah Ó, o Buu Gamer aqui, ó O Buu Gamer tá usando também O Felipinho vai mostrar Os itens que ele colocou O Felipinho, mostra aí Vamos ver como é Eu dou uma adição pra vocês verem melhor Aqui, ó Porque tem uma visão criada Que legal Certo Aqui é a entrada, ó Aqui tem um tapetinho, né? Que é as coisas do passe Por enquanto E esse negócio aqui, ó Que não é do passe, não Esse LED aqui de coração Não, não é não É legal Eu coloquei na parede da minha casa Aqui tem um relógio Aham Aqui tem esse negócio de pundu Mas pôr o relógio no chão E eu coloquei aqui Inscreva-se Ah Ah, mas tá errado aí, cara Inscreva-se É Inscreva-se Ah, meu Deus Escrevi errado Ah, depois você arruma Arruma aí, vai Tá pronto Inscreva-se Ah, é É isso aí Aí, agora sim Agora tá certo Sim, ó Daí sai mão de coração Que bonitinho Se eu fechar Não sai mais Então fica aí dentro Beleza Ah, tá pronto Esse globinho Que não é um globo grande, né Olha o tamanho desse globo Jesus, galera Eu pensei que você é bem maior Tem bom Ah, ela parece que vai ter que colar o passarinho Olha lá Tá aprendendo a voar Mas cada vez eu tô volando mais alto Sério? Não Não, ela deve estar na janela também Eu vou mostrar o meu rapidão Olha só, galera Minha área foi o seguinte Eu coloquei esta parte aqui Que dá pra sentar aqui Super bonitão Olha essa placora de love I love me, dang girl Beleza Tem esse tapete Tem esse pula-pula Que o Filipinho já mostrou pulando Galera, dá uma olhada nisso aqui Quer ver? Toca uma musiquinha, galera Que da hora E esse aqui acende, né Vamos ver Oh E aqui tem o algodão doce, né Isso aqui tá pra sentar? Deixa eu ver não É um bloco só E aqui tem o algodão doce Vou pegar esse aqui de morango Vamos ver Ah É pra comprar, mano É pra comprar o algodão doce Que top Sim Você pode comprar o algodão doce Que legal Se você fizer um algodão doce Você consegue uma recompensa De conseguir É... Sem moedas de coração Legal Muito bem, galera Espero que vocês tenham gostado, tá? Todo mundo deixa o like Se inscreva no canal Se você é novo por aqui Ativa o sininho E corre Porque as moedas do coração Estão acabando E vai acabar por volta das 8 horas da noite Do dia 16 de fevereiro Então não perca tempo Senão você vai perder Essa premiação Beleza? Pai, vem aqui nas minhas diárias E pega as suas moedas de coração Faz Faz Já peguei, cabeçal Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri